E o Instituto Butantan vai revisar a bula da vacina Coronavac contra a Covid-19 depois que cidades de Goiás e até outros 11 estados reclamaram de frascos com menos doses. Lucas Barbosa tem mais informações, né Lucas? Exatamente. No caso da capital, a Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu a menos 4.016 doses na última remessa. Uma reclamação feita também por outros municípios aqui no estado de Goiás, assim como a Aparecida de Goiânia, que chegou a suspender a campanha de vacinação contra a Covid-19 no último sábado, alegando que a quantidade de doses recebidas foi bem menor do que o município estava esperando. Diante dessa situação, o Instituto Butantan, por meio de nota, disse que pode haver uma perda de líquido ali durante o envase da vacina dentro das ampolas, mas que isso não seria então só a justificativa. Alegou também que o uso de seringas e até agulhas inadequadas pode interferir. Então, por conta dessa situação, o Instituto Butantan vai revisar a bula da Coronavac para orientar sobre a seringa correta na utilização, além também da técnica de aspiração correta, isso lá dentro do Butantan com a produção, para fazer aí de forma mais rápida e segura possível. Pois, segundo o Instituto Butantan, essas são as únicas explicações mais prováveis para essa falha técnica. Então, depois de perceber várias reclamações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai investigar essas situações que ocorrem não só aqui em Goiás, mas também em outros estados, e com extrema prioridade. A recomendação, neste momento, do Ministério da Saúde é que aqueles municípios que identificaram uma quantidade menor de doses dentro das ampolas, precisam acessar o site da Anvisa e fazerem uma queixa técnica. Devolvo a vocês.